Vem assim! Joga na palma da mão! Tchau! Ando e seguindo o teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Só sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar De todas as loucuras que eu fiz na minha vida A maior foi deixar você Você bem que avisou o boba que ficou sozinho Querendo te ver Você se foi Já faz muito tempo que eu estou sofrendo E ainda continuo te querendo E essa vontade de você Aumenta mais e mais a cada dia Coração que chora Coração que chora, dor que não melhora Solidão, castigo, peito toda hora E a minha consciência me faz ver Que eu errei Naquele dia Perdoa o amor Perdoa o amor Perdoa o amor Perdoa o amor, perdoa o amor Perdoa e volta pra mim Perdoa o amor, perdoa o amor Não dá mais pra viver assim Estou tentando, tentando, mas não consigo É assim Estou tentando manter esse amor esquecido Vou lutar às vezes pra me manter sempre distraído Pra não correr o perigo de te procurar Ficou em minha chama e não apaga-te uma vez Leva algum tempo, pode crer que não é só um mês Mas se já me esqueceu, não te culpo Nem peço pra voltar É tão difícil dar adeus a um sentimento Que não desencana Quero curtir a vida, mas sempre depois de uma balada O coração diz É fato que acabou, mas eu não te esqueci É fato que esqueceu, mas ainda mora aqui E parece que não vai sair Tão fácil Esse coração palhaço É fato que acabou, mas eu não te esqueci É fato que esqueceu, mas ainda mora aqui E parece que não vai sair Tão fácil Esse coração palhaço Esse coração palhaço Quem gostou na moral Aê 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 Aê